A CIDADE NO BRASIL Mais um bocadinho Lá dão inscrito Falta as peças Tem que sescar a s Smith Mas a Sim . 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 dá-me um pequenino e traz-me outro pequenino vou ver se já ficar aí para a outra compara um com o outro o guiame olha, abro-me ali o capô do carro para tirar a bateria também se é do cuio um direita aí, já sabe e as rodas brancas bem encravadas deixa-me levantar continua deixa-me levantar um bocadinho vou dar-me buscar para trás deixa-me vir mais um bocadinho então fiz sim viru ok luci 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A BAMU DE URAS DA ILEVAR! FUOR! FUOR! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois eu não exijo isto, pá! Eu não sei se é bem, vai! Fá! 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ah, tudo bom! É nótos! Dinosa de Eduardo! Olha! Tui sana! É ó! Tô a DJ! Tô a DJ! Tô a DJ! Tôf rastra prazo! Tô vê que eu recebo uma ideia aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está a descarrilar. Desviar. Vamos lá. 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 Veo train! Veo train! B V Id V F 90$ 30$ 20$ 30$ 58$ 30$ 50$ Acesse o nosso site www.sto.com.br Obrigado. 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 Faça-me alguma coisa que eu estou a trabalhar. Colhar a agulha é a frente, pá. Se calhar deixe-me buscar depois a pé. Não, não é essa a questão. Vou ouvir aí, ó. Não, mas isso passa. É, deixa-me ir. Ah, agora lá. Não pode ser, tem que ser ao contrário. Para o outro lado. Não, não pode ser. Assim como está descarrilado. Assim como está descarrilado. Espera aí. Ele entra lá. Mas caí a roda. Esta roda é para não entrar não. Não entra. Vira ao contrário. Vira ao contrário. Vira ao contrário. Vai, vai. Vai, vai agora. Vira agora. Vira ao contrário. Vira agora. Não, 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 não. Não vou jogar com a minha foto, eu vou jogar com a minha foto e vou jogar com a minha foto. Não vou tirar foto aqui. Não vou tirar foto aqui. Ah, não vou tirar. Eeeh!